No dia 1º de março de 98, às 7 horas e 23 minutos, a Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida. A Ana Carolina veio para mudar a nossa vida, para muito melhor.